OJK, tantas saudades, deixaste-nos surpreendido pela tua morte e daquela saudação na última manhã que te vi a cantar. Afinal, naquela mão levantada era de despedida. Era um adeus da vida. Morto, esse ava que na visite, aiju. Morto, esse ava que na visite, aiju. Tão cedo poupaí, pude ser arê. Tão cedo poupaí, pude ser neguí. Só tu, pude ser neguí. Morto, esse ava que na visite, aiju. Morto, morto. Sinceramente, na verdade, a morte faz parte da vida. Mas porquê que os verdadeiros moram rápido, eu pergunto. A vida é assim, morte e muito um grato humano. Não acredito se tu foste de uma vez, hermano. Eu quando lembro dos nossos bom e mau momento. Me faz chorar, brora, porque nunca mais vi. Não pide deus, não pide santo. Pai, não canto na glória. Budiçano com angústia, tristeza ou com a bala família. Já iam assim, saudades. Dequivo o rosto da alegria, postam sempre na memória. À vez da miste diz que se unha corção, canto aguenta. Na minha rostra, apresenta aquele que dentro me hiperta. Nunca confia no destino. No cemitério dividindo, já volta pra casa. Não é nunca cedo por caça, que esse abogu é na bestia. Já nevo de pade, me oreva. Já nevo de pade, me oreva. Já nevo de pade, me oreva. Já nevo de pade, nunca despedi. Pelo menos um adeus, irmão. Já nevo de pade, nunca despedi. Pelo menos um adeus, irmão. Pra não de cunabai. Pra Deus dar um canto na glória, irmão. Calibu, não abai. Pra voar uma descança em paz, irmão. Morto, grimo, grimo, grimo. É se a pequena viz de... Ai, juro, once again. Morto, grimo, grimo, grimo. É se a pequena viz de... Ai, juro, tão cedo por país, polícia are. Tão cedo por país, polícia negui. Só tu, polícia no futuro. Na verdade, morto existe, mas de jovem, muito triste. Ju, mesmo que o talunho, manda-se um tio junto conosco. Minha condolências pra famílias, amigos e irmãos. Vida é assim, homem tá pra se ciplano. Deus curta, decide tudo. Boa ausência de somras punho. Dentro de minha memória, em um ardeus nasceu. Nada é um canto na glória. Descansa no paraíso. Boa obra na prissique, no amizade. E na terra, ju, até nasceu. Ju, o morto e que acidente, pa falar de inconsidência. O baio tão sério, no momento que nunca espera. Boa fica a família, esse amigo, o vizinho, o gorduro. Que nunca é cana de esquecer, que nunca é cana de esquecer. Enquanto é liberta, está de pé. Obra não é seguir, pa boar, mas pa te sorrir. Minha amizade, cana, acaba nunca. Pa Deus, dou um canto na glória, pa boar, mas te dá em paz. Cabeça cordel, truara lanta. Assim que mori, assim que mori. Pa de chuba, cu coba coba do. No ermão dita, ujo de suiça. E cana papia, e cana obi. Xôta capa, lanta ou fumar. Lanta, lanta, lanta ou cantar. Xôta capa. Morto leva ju, de repente nem nunca percebi. Bubei, mas sempre na no coração. Bu na vive. Xôta capa. Irmão de outro meio, mas de mesmo sangue. Bu disano cordura, ele nona chora. Bu chur sinceramente. Bu partida deixando confuso. Nona senti bu falta. Saudade de bu voz suave. Saudade de bu voz suave. Reste bis, jôta capa. Once again. No morança dingui. Atele marasto du curi. Plantas morchias. Do fondo ditak. O Ujo sfichado. Nona rasa. Nona gardisi. Pa bu corda na glori hadidens. Roussou. Tu sato kitel. Mailleton la sangue la sangue tous les jours. Mãe espalha e báclos, não se lança e dour Kão me diz nada, a música que saca Goura que o Natiga, tu já teus que te Mãe de ton sangue, sangue todos os dias Mãe espalha e báclos, não se lança e dour Kão me diz nada, a música que saca